Entrevista com o meio campista Vitor Bolt, autor do gol do Botafogo no empate contra o América na última sexta-feira na Arena Independência. Botafogo que encerrou agora há pouco sua preparação para o duelo contra o CSA nesta terça-feira. Bolt, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, da K8 Rádio TV. Bolt, fica nítido que com o Moacir Júnior o meio de campo ficou mais leve, rápido e com mais pegada. Com este novo jeito de jogar, acredita nas três vitórias consecutivas? A gente deu uma evoluída bastante, a gente sabe que esses cinco jogos que a gente fez com muita intensidade, muita qualidade. Mas antigamente a gente jogava com o Naldo também, que é um volante de boa marcação, um volante de boa qualidade que ajudava bastante a gente também. Acho que a gente veio se fortalecendo a cada rodada e agora a gente está com o Val ali, a gente está com bastante qualidade também. E está a mesma coisa de antigamente, só que a gente está com mais confiança, mais moral. Então a gente está fazendo melhor o trabalho. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Bolt, em algum momento da sua carreira você já passou por essa situação de jogar boa parte de um campeonato contra o rebaixamento? Se sim, pode contar como foi essa experiência? E a missão agora com o Botafogo pode ser a mais complicada, a mais difícil da sua carreira? Já aconteceu, mas graças a Deus a gente salvou lá, que foi quando eu estava no Goiás. E eu tenho certeza que a gente vai salvar aqui também, que a gente está com uma pegada muito forte, uma qualidade muito boa. Esses cinco jogos que a gente fez aí, que a gente está invicto, deu para ver que a gente está focado no objetivo de livrar o time. Agora a pergunta é do Neto, do Globosport.com, do GE. Pergunta Bolt. Bolt, fale sobre a entrega física sua e dos atletas. O Moacir tem dito que alguns jogadores estão jogando no sacrifício. E como é jogar com essa pressão de tirar o time do Z4? Há algo que não acontece desde o primeiro turno? É, sacrifício todo time está fazendo. Se pegar os 20 times da Série B, os 20 da Série A, com certeza tem no mínimo 35 times que tem jogadores jogando no sacrifício. Porque esse ano de 2020 foi um ano complicado, um ano que tiveram bastante lesões. Então, a gente vê que tem bastante times jogando com jogadores meio que meia boca, né? Mas aqui a gente está se superando a cada jogo, a cada treino, a cada dia, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é livrar o time. Bolt, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79. Bolt, qual o motivo para você ter saído da partida contra o América? Você pediu ou foi a opção do treinador? Olha, a gente entrou em um acordo lá. Como eu estava muito tempo sem jogar, vim jogando essas cinco partidas seguidas, deu uma desgastada. E conta também que eu estava com dois cartões amarelos e podia tomar o terceiro e ficar fora do jogo dentro de casa. Foi um acordo que eu e o Moacir fizemos de certo tempo da partida me poupar também, porque é desgastante, né? Eu que fiquei dois meses fora do elenco, fora dos jogos. Então, deu uma desgastada bem forte, porque o América ficou bastante tempo com a bola. A gente marcou bastante, marcou forte, como de costume. E eu pedi para sair e o Moacir também entendeu que estava um pouco desgastado e me tirou do jogo. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Bolt, o treinador anterior falava sobre fator psicológico ruim e falta de confiança na hora de decidir as jogadas, resultando na ausência dos gols. O que mudou de lá para cá? Se a confiança de vocês voltou, o que motivou esse aumento? A gente sabe da dificuldade que a gente teve no início do campeonato para fazer gol, mas eu não boto confiança, nem perca de confiança, porque a gente também está perdendo bastante gols agora. Então, a gente perdeu bastante gols agora, como no começo do campeonato. Então, eu tenho certeza que não é falta de confiança, nem excesso de confiança. A gente vem, jogo a jogo, trabalhando finalização, trabalhando cruzamento, para que a gente possa melhorar cada dia. Infelizmente, a gente perdeu bastante gols no começo, que fez a gente ficar nessa situação, mas agora a gente está melhorando e tenho certeza que a gente vai livrar o time aí. Agora a pergunta é da Amanda, da EPTV. Bolt, bom dia. Os resultados do Náutico e Vitória foram bons para o Botafogo, que vem no momento de reação do time na competição. Ainda tem um confronto direto com Vitória, mas esse jogo contra o CSA pode ser a última chance de lutar efetivamente pela permanência na segunda divisão? A gente vem trabalhando jogo a jogo, que a gente tem o objetivo, está buscando o objetivo. Tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo, mas a gente tem que trabalhar jogo a jogo. Então, o jogo do CSA agora é uma final de Champions League, é uma final de Copa do Mundo. A gente tem que entrar concentrado, focado, como a gente vem entrando nos jogos, para que a gente consiga os três pontos e continue na briga aí. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Bolt, como foi para você ficar fora de vários jogos na Série B e voltar nessa situação dramática em que o time se encontra? Em relação ao seu gol, do jeito que foi, você pegou na bola, já dava para comemorar antes? E conta um pouco como foi o seu gol. Com certeza é um pouco complicado. Eu que, toda a minha carreira, nunca fiquei mais de um mês dentro do departamento médico. Fiquei dois meses, mas tenho certeza que tudo é propósito de Deus. Estou voltando agora, o time nessa situação, que já estava também antes de eu machucar, estava na zona de rebaixamento. Então, a gente está brigando aí, com foco para que a gente possa tirar o time dessa situação. E sobre o gol, dificilmente sai, mas sai, né? Eu faço até uma brincadeira com os meninos, que falam que é um gol por ano. Mas, graças a Deus, peguei bem na bola, peguei muito firme e saiu o gol, que se Deus quiser vai sair o próximo no jogo contra o CSA. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. A última pergunta, Bolt. Bolt, a diretoria ofereceu para vocês uma premiação financeira, caso o time não seja rebaixado? Não, a gente teve uma conversa antes do início da Série B, e ficou estipulado um valor para que a gente alcançasse a pontuação que não fosse rebaixado. Mas foi uma conversa interna. Eu acho que a diretoria que pode falar melhor para vocês. A nossa luta, independente de dinheiro, vai continuar, independente de valor, independente se tiver premiação ou não, porque está em jogo o nosso nome, a nossa carreira, e eu tenho certeza que a gente vai livrar do rebaixamento.